Pra que fingir que sofre, mas sei que não No fundo você gosta de me tirar a paz Se faz de inocente, mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei, não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo, comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você Que te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Sofocado em minha dor Obrigado.